Nessa vida agitada que a gente leva Correndo daqui pra lá, de lá pra cá Quase não sobra tempo para ver a maninha Amada, adorada, é a vida sofrida Eu penso em tirar um tempo pra curtir Gozar, oh minha amada, tudo que existe aqui O sol, a natureza, o mar, tanta beleza Às vezes penso em me mandar daqui Pegar o meu amor e desaparecer Mas chego à conclusão que não tem jeito não Porque eu sou um batuqueiro E curto o som do samba O ano inteiro E a capital do samba é Do solo brasileiro Nessa vida agitada que a gente leva Correndo daqui pra lá, de lá pra cá Quase não sobra tempo para ver a menina Amada, adorada, é a vida sofrida Eu penso em tirar, eu penso em tirar um tempo pra curtir Gozar com minha amada, tudo que existe aqui O sol, a natureza, o mar, tanta beleza Às vezes penso em me mandar daqui Pegar o meu amor e desaparecer Mas chego à conclusão que não tem jeito não Porque eu sou um batuqueiro E curto o som do samba O ano inteiro E a capital do samba é Do solo brasileiro Oh, 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 oh Obrigado.